Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo, bem pessoal no vídeo e hoje eu vou fazer aqui LOL e pá antes de mais espero que tenham tido uma grande semana e que também que tenham um grande fim de semana bem pessoal, bora lá então arrancar com isto aqui já comprar bora lá, a tênis é isso Música Português, desculpem lá pessoal Música 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 Tá à espera do time, mas o time não aparece aqui. Eu não vou te dar Tá aqui jogas Cabrão, já cá estás Pô, nisso veste rápido, eh? É de foda-se Cassssssssssssss Caraças pá Eu acho que estou quase com o galheto. Agora não posso entender. Já atento. Estava quase com o galheto. Estava mais tarde Martins. Estava quase com o galheto. Estava quase com o galheto. Estava mais tarde. Fechou! Muito obrigado! Nunca, sempre. Estava mais tarde. Estava mais rindo. Estava mais rindo. Estava mais rindo. Estava muito rápido! Estava mais rindo! Estava muito rápido com a gente. Estava mais rindo. Mas é tudo que você se observa A esta tower, mas já me esta é em arvando Foda-se Foda-se Não, estás a brincar com isto, OK, time Está a brincar com isto também Foda-se, sério, que estava aqui este cara à minha espera, meu? Oh, Jesus O que é isso? 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 Não, não, não. Tô a dizer. Tô inshá-lo, lá fora. Que tá gg Que tá gg Eu já faço esse render Que tá gg Fala nisso, podíamos ter ganhado esta merda ... Podíamos ter ganho isto pessoal, podíamos ter ganho isto e não ganhámos Pronto, é assim a vida, o que é que se pode fazer? Se pode fazer nada, pronto Eu também ali contra o time É pá, não sei Sinceramente É pá, eu não consegui atingir o time Isso era a primeira, porque ele é ao longe Para chegar a porta próximo dele nunca conseguia Fónix Mas pronto, esperam que tenham gostado A porta das verduras e tchau Tchau